Não faça mais bolinho de arroz com sobras! Faça essa receita deliciosa e muito fácil! Pra começar, adicione 4 xícaras de arroz cozido no liquidificador, 2 ovos, meia xícara de leite integral, 1 cebola bem picadinha, cebolinha a gosto para dar um sabor a mais, 3 colheres de queijo ralado, 4 colheres de farinha de trigo. Vamos temperar com mix de pimenta ou pimenta do reino, chimichurri, 1 pitada de sal, e agora é só bater até ficar homogêneo. Estamos preparando a massa pessoal, super fácil! Próximo passo, vamos untar a forma com óleo e colocar só a metade da massa, tá bom? Porque agora vamos rechear! Adicione 3 fatias de presunto, e 7 fatias de mussarela. Prontinho! Agora é só adicionar o restante da massa e espalhar muito bem, é claro! Pessoal, pra vocês não perderem nenhuma receita nossa, deixe aqui a cidade e o estado de vocês, para que eu possa também mandar um beijão e agradecer por estarem aqui no Baú das Dicas. Pra finalizar, vamos adicionar mais 5 fatias de mussarela por cima. E se tem queijo, tem que ter orégano! Leve ao forno pré-aquecido 180 graus por 25 a 30 minutos. Está pronto, pessoal! Eu chamo aqui em casa de torta de arroz recheado. Alguém já fez essa receita? Escrevam aqui embaixo. Gente, fica muito saboroso, muito cremoso também, bem macio, e vale muito a pena fazer. Vou deixar esta receita na descrição para facilitar, e sigam as nossas redes sociais, Instagram, arroba oficial Baú das Dicas, o nosso Facebook e o YouTube, Baú das Dicas. Compartilhe esta receita no grupo do Zap Zap, também do Facebook, ou seja, pra todo mundo. Bom, eu fico por aqui, e logo eu volto com mais receitas. Bom apetite, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho